Só pra ver Projeto do meu nível Esse toque não é pra criança Essa taça da terceiridade Esse toque não é pra criança Esse toque não é pra criança Essa taça da terceiridade Quando a velhecer bota saco 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 Tira o toque Mede o toque que vai Tamo as corda e gá Tira o toque Mede o toque que vai Tamo as corda e gá Tamo as corda e gá Coluna tá doendo, mas é que tá tocando Aidade já foi Este mais velho aqui tá dançando Este mais velho aqui tá dançando Tá escorregando Aidade já foi Aidade já foi Vem se metem pra tirar o toque Escorde go, retira Escorde go, só pra tirar o toque Esse toque não é pra criançar Essa dança é da terceira idade Esse toque não é pra criançar Essa dança é da terceira idade Quando a velha cê bota essa coma Quando a velha cê bota essa coma Quando a velha cê bota essa coma Bota essa coma Tira o toque, pede o toque e vai Na escorregado Te damas cordaigar Tira o toque, pede o toque e vai escorregado, dá uma escorregada